Boa noite, morena! Vamos de rotina facial, só com a senhora Avon Rotina noite, seu cabelo espigado aqui Por quê? Eu acabei de secar ele Sequei só com o secador e vou fazer uma chapinha já já Então vim correndo aqui fazer uma rotina Eu já lavei o meu rosto, pegou o sabonete, pera Ó, amigas, de sabonete eu usei esse sabonete gel de limpeza facial Aquela da Clear Skin, que eu sou apaixonada, vocês sabem Lavei o rosto com ele E vamos continuar agora a nossa rotina Deixa o like, se inscreve no canal se você é uma avonzeira registrada no cartório Assim como eu, todas registradas no cartório, né, como avonzeiras Nata! Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom, minha amiga? E bora continuar essa rotina Vou fazer aqui uma máscara esfoliante, aquela máscara térmica de vitamina C Que eu amo Como meu rosto já tá limpo, já tá lavado Agora eu vou vim com a máscara Eu amo essa máscara, gente Ela esquenta real E ela é uma máscara esfoliante, não é? É, máscara esfoliante térmica Então, na verdade, tem que passar com o rosto úmido, né? Mas tudo bem Dá pra fazer assim também, sem estar com o rosto úmido Ó Eu vou passar esse tanto E vou vim aqui, ó, esfoliando E já espalhando ela pelo meu rosto Tá? Eu amo essa máscara de vitamina C Aliás, eu amo toda a linha de vitamina C da Avon É muito boa Vou deixar ela Ai, gente, que delícia E ó, já tá esquentando Já está esquentando Faz tempo que eu não uso essa máscara Por isso que eu vim com ela hoje Porque faz um tempão que eu não usava ela Ó, tá vendo que ela tem umas pedrinhas? Ela é esfoliante real Vou passar aqui Não vou subir muito Porque acabei de lavar meu cabelo, gente Acabei de lavar Já sequei com o secador Vou botar só passar a chaposa Vou passar a chapinha hoje Porque tá muito calor E eu fico suando muito, né? Com a chapinha dá uma segurada, ó Ó Passei em tudo Essa máscara, vou ler com ela Vou ler um pouquinho com vocês Alguns, os benefícios dela, tá? Já esqueci tudo, ó É pra todos os tipos de pele Com vitamina C e semente natural Pra deixar a pele radiante Com uma esfoliação suave Para ajudar a abrir os poros E remover as impurezas Proporcionando uma sensação de aquecimento Quando ativado com água Mas sem água mesmo já tá já quente Tá? Sem a água já tá quente Mas quando você for lavar o rosto Você lava Aí vai já removendo E já vai fazendo esse movimento, ó Na hora de tirar a máscara Eu faço assim Pelo menos quando eu não faço ela Com o rosto úmido Igual eu fiz aqui Que ela já tava seco O meu rosto, né? Mas só assim a gente já sente sim O aquecimento Na hora de enxaguar Vai sentir mais ainda Essa máscara a gente dá pra usar Duas vezes na semana Tá? Duas vezinhas na semana Aí tá ótimo Ó Fazendo movimentos Aplique de duas ou três vezes por semana Na pele limpa e úmida Como eu disse pra vocês, tá? Passe no rosto Evitando a dor dos olhos E massageie suavemente Por até dois minutos Enxague bem com água fria Experimente uma sensação de aquecimento Sim, senhora Para melhor os resultados Use em seguida A vitamina C é super concentrada A pena que a minha não tá aqui A minha tá lá no estúdio Porque eu uso nas minhas clientes Ó Já massageiei bem Vou lá enxaguar E já volto Tá? Ó Tô sentindo aqui Meu rosto quentinho, gente Olha que eu nem Meu rosto nem dava úmido Mas quando a gente molha Realmente ele fica mais quentinho ainda Ó Vou lá enxaguar, tá? Já volto Pronto, molho Gente, até vermelho meu rosto Olha De tanto que eu escolhei Ó, vou secar A toalha A toalha, gente A toalha é rasgada Essa aqui É a toalha que eu uso Pra sujar mesmo, sabe? Ó O rosto lavadinho A gente Máscara faz ser a outra vida, né? Olha como já muda a pele Olha como já muda a pele Minha amiga Olha isso Cadê meu abanador? Cadê meu abanador, gente? Ó, vou dar uma abanadinha aqui Olha, gente, essa pele Olha esse vício Tá vermelho assim Em causa do que o chão Porque eu fiquei esfregando, né? Não esfregue muito Não vai machucar Ó Amei Tá muito macia Muito maravilhosa Pena que minha vitamina C Não tá aqui, gente Pena Pena, pena, pena Mas Vou vir agora com o serum Aquele serum Preenchedor de rugas Concentrado Aquele azulzinho Que eu amo Da Renew Vou vir com ele Em todo o rosto E pescoço Tá acabando já, gente Eu sabia que ele ia acabar rápido Nossa, tá até ardendo Poros abertos, né? Esfoliei Ó Colocar aqui esse ser maravilhoso Falar que ele tem ácido hialurônico Triplo ácido hialurônico Espalhar por tudo Aí eu vou esperar ele Penetrar bem na pele E vou passar aqui um creminho Na área dos olhos Enquanto ele vai aqui Penetrando bem, olha Como ele absorve rápido Ele não fica peguento, nada Ele absorve muito rápido Gente, ele parece uma gelatina Parece Ele é meio grudentinho Mas na pele Ele absorve muito rápido Aqui embaixo ele já absorveu Batizinhas Batizinha faz toda a diferença, tá, gente? Faz Batizinha faz toda a diferença Parece cabeceira, mas não é não Pra que o produto absorva mais rápido Fazendo esse bombiamento assim, ó Faz toda a diferença, tá bom, gente? Faz isso em casa também, ó Enquanto vai descansando aqui O cero no rosto Gente, o rosto tá assim, ó Formigando Uma delícia Vou passar aqui o meu Renew Clinical Lift Fete firmeza na área dos olhos Esse daqui eu acho que ele não tem mais na vão Ele saiu de linha Mas é um creme que rende a eternidade, gente Faz tempo que eu tenho ele Eu preciso até ficar de olho Se ele passou na validade Que já tem mais ou menos um ano que eu tenho ele Um ano pra mais Ó, ele vem assim, tá vendo, ó? E aí Essa geleinha aqui Coloca em cima E o branquinho embaixo Faz tempo que eu tenho ele O bicho não acaba nunca Rende muito, ó Pega pra cá Ai, que delícia, gente Não, rotina facial Vocês estão fazendo a rotina de vocês? Eu quero saber se a senhora tá fazendo a sua rotina facial todos os dias Ai, tô de olho em vocês, viu? Vocês acham que eu não tô de olho? Eu tô aqui, mas eu tô aí também Vocês param com isso Bora fazer a rotina facial Ó, 2022, já falei Não quero saber de conversa fiada Eu quero saber de todo mundo fazendo a rotina Ó, agora aqui em cima Trago até aqui em cima Ó, no sobrancelho Aqui embaixo da sobrancelha Trago também Ai, gente Esse creminho é tão gostoso Pena que ele não tem mais na revista Ó E ele também absorve muito rápido Assim, uns tapinhas com o dedo Ai, senhora Mas eu não tenho paciência Cria paciência Miga, sério A sua pele vai te agradecer Principalmente vocês Que estão aí na casa dos 20 ainda Ó, vocês vão chegar no 30 Com a pele intacta Então vocês, bora correr Bora correr Ó Vou passar A pele já absorveu bem o serum Ó, tá vendo? Já absorveu tudo Já tá tudo ok E vou passar um creminho noite Pra gente finalizar Essa rotina Tô usando O creme dia dele já acabou Que é o Aclara dia E agora esse daqui é o Aclara noite Tá? O dia já acabou Já tá na listinha lá Junto com os produtos já acabados De janeiro E agora esse daqui é o Noite Que tem bastante ainda, ó O dia já acabou Mas o Noite ainda tem bastante Então eu tô usando ele Revezando com outros Ó Depois que o serum assentou Eu venho com o creme hidratante Por cima Esse daqui é o Aclara noite Tem o dia E tem o noite, tá? Olha só, gente Que delícia Eu queria que vocês estivessem sentindo daí Como minha pele tá Mas não é pra sentir, sabe? Os ativos Sentir que a pele recebeu bem Os produtos Olha Que coisa boa Muito gostoso Vou passar um perfuminho no corpo Esse daqui, ó Que eu tô amando Porque tá meio que tão calor, gente Hoje aqui É noite Tá muito calor Vou nascer por Blanca Serente Só pra dar um fresquinho Porque eu tô com muito calor aqui Certo? Tudo, minha amiga? Essa foi a nossa rotina Só com Avon Usamos aí Fizemos uma máscara Assolhante Saborete Cero Mais produtinhos tops da Avon Então se você gosta Se você tem algum desses produtinhos Comenta aqui embaixo Também se vocês tem algum produtinho pra indicar Comenta também Porque eu vou tá providenciando Vou passar aqui um lip balm Peraí que eu vou pegar Gratante da Colortrend De Amora E é isso Vai lá no meu Instagram Vou postar uma fotinha Com todos esses produtos lá também Comentem bastante Deixa um coraçãozinho Tá bom, minha vida? Beijo nesse coração cheiroso A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui Tá bom? Beijão E até lá